Pois adora ele aqui nessa noite, porque ele já se faz presente aqui neste lugar, aleluia, pra ouvir a tua adoração Pra ouvir o teu clamor nessa noite aqui, aleluia, deixa ele acalmar o teu coração nessa noite Aleluia, Jesus Coralão do céu, aleluia, carne um furacão Maravilha, alma, fim, um estrago de repressão Estar assim na alma e acalma a tempestade Que ajuda o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O meu mundo está sofrão Deus te venha te tocar nesta noite, aleluia Deus te venha te curar aqui nesta noite Deus te venha te curar o teu coração nessa noite aqui neste lugar, aleluia Deus te venha te curar nesta noite, aleluia, pra ouvir a tua adoração Deus te venha te curar nesta noite, aleluia, pra ouvir a tua adoração Deus te venha te curar nesta noite, aleluia, pra ouvir a tua adoração Deus te venha te curar nesta noite, aleluia, pra ouvir a tua adoração Coração Um beijo está sobrando Mas é te adorar Aleluia Seja presente Deus é chuga Aleluia Comece mais presente Aqui nessa noite Aleluia Se deve ser só Mas sim Vamos aqui nessa casa Aleluia Porque é o que Jesus Está sem fim Até a gente Aleluia 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 Deixe Deus te consome Aleluia Seja presente Aleluia Aleluia Seja presente A verdade É nessa hora Que é a luz Aleluia Aleluia Acalma o meu coração Acalma o meu coração Aleluia 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 A igreja A igreja do Senhor Pode adorar Ele Aleluia Pode adorar Ele Aleluia 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 Coração Seja presente Aleluia 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 Obrigado.